Ah, meu Deus! Quer dizer que já sarou do pé? Já sarou, você viu? Já sarou? Jovem Sara Rápido É, danado Ah, trem danado Esse programa Esse programa Apartamento 37 Brigue com ela Brigue com ela Só pra ver ela chorando Porque sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu pranto derramando Jamais receio que aquela amiga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava, mas meu bem não quis voltar Segui seu rastro na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu vizinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá da estrada, o sinal dos seus vizinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Usa um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho Se alguém achar meu amorzinho Tenha pena Faça o pagode Devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Foro na rua da amargura 25 Apartamento 37, quinto andar Apartamento 37, quinto andar Apartamento 37, quinto andar Um beijão Obrigada, Léo Canhoto, Robertinho Vieram trazer tanta alegria pra gente Um beijão Obrigada Obrigado, Léo Vão com Deus Amém Um beijão no coração de cada um de vocês Um beijão